A Arábia Saudita tem espantado o mundo do futebol. Eles têm muito dinheiro e têm contratado excelentes jogadores. Cracks, na verdade. E agora eles contrataram simplesmente Benzema. Tiraram do Real Madrid e levaram ele pra lá. E eles não param por aí. Agora a maior ambição deles é conquistar a Champions League. Mas como isso vai acontecer? Hoje o time de Benzema vai tentar então buscar a orelhuda. Mas da seguinte forma. A cada vitória na Champions, eles podem roubar um jogador do time que eles venceram. Porque essa galera da Arábia Saudita é muito ousada e tem muito dinheiro. E quem vai definir a posição dos jogadores que a gente vai roubar é a nossa roleta. A roleta tem todas as posições da tática que o time deles usam. Mas nem tudo na vida dos árabes são flores. Eles vão roubar um jogador caso eles vençam a partida do seu adversário. Porém, eles vão perder um jogador do seu elenco. E quem vai escolher esse jogador do elenco que eles vão perder é ela de novo. A temida roleta. A roleta vai ter todos os jogadores, como eu falei, do seu elenco. Porém, a gente não vai adicionar os jogadores que a gente roubar. Ou seja, os jogadores que a gente conseguir roubar, a gente não vai perder eles pela roleta. Do grupo do T-Rádio tem City, Borussia Dortmund e Celtic. E a estreia deles é contra o atual campeão da Champions na vida real. E o time titular tem alguns jogadores aqui bem interessantes. Como, por exemplo, Romarinho, Coronado, que é outro brasileiro. Tem também Bruno Henrique. E, é claro, o mito, Benzema. E assim começa a jornada dos árabes na Champions League. Tentando buscar ela, é claro, ser campeão. E também roubando os jogadores dos seus adversários, porque eles são ousados. Os caras estão indo com o Bernardo Silva. Marcelo Groi, é ele mesmo, brasileiro, já mostrando aqui um bom trabalho. Ai, pega o Haaland. Não deixa o Haaland jogar. Sai, Haaland. Ai, ai, ai. Não, Marcelo Groi salvando. Eu te amo, Groi. O City não desiste, não deixa bater, não deixa bater. Marcelo Groi, você está salvando tudo. Nem quero roubar outro goleiro. Pra que se eu tenho Marcelo Groi? Mas aí, mas aí. Benzema, Benzema. Se manda, se manda. Benzema. É isso, 1x0, 1x0, 1x0. Vamos, Benzema. Fazendo seu primeiro gol. O Itihar. Itihar. É assim o nome do time mesmo. Itihar. Itihar. Deixando a gente mais perto da vitória. Nossa senhora. Aí é a jogadinha de FIFA, né? Vai jogando pelo lado, faz o gol. Marcelo Groi não conseguiu. Estava tão feliz. Há um segundo atrás. E agora o Grealish com seus belos cabelos. Cabelo, belo cabelo. Boa bola. Ih, Benzema de novo, gente. Ele é brabo. Ele é brabo. Ai, que mentira, mano. Uma res de novo. Mano, olha a velocidade do meu zagueiro, mano. Sério. Eu tenho que roubar o zagueiro. Ih, Mahrez. Eh, hei, hei, Mahrez. Não vem simular pênalti, não. Que isso? Que esse cara aqui, mano? Que esse cara aqui? Costa. Respeita ele. Que velocidade da luz é essa? Toma, Ederson! O Helder... É Helder Costa o nome dele? Acho que é só Costa. Não sei. Não sei. Olha lá, vem o brasileiro. De novo. Mano, chega no City tá o quê? Os caras tão achando que tão jogando contra quem, mano? Amadores? A gente é profissional. A gente é profissional. Toma. Toma, então, no rebote. Nossa. Mano, eu não sei o que tá acontecendo. A zaga do City, ela fica muito alta. E ela dá um espaço. Tô pode ir batendo o gol. Opa! Eu juro que eu não tô perdendo. Todo jogo, todos os vídeos que eu tô gravando, tá saindo isso. Os caras têm um chute forte que não dá pra entender. Eu não aperto muito o botão, não. Mano, vamos tomar gol. Tá na cara que a gente vai tomar. Tá na cara que a gente vai tomar. Eu falei que a gente ia tomar. Eu falo. Não, cara. Era minha primeira vitória, mano. Eu ia começar com uma vitória aqui na Champions. Mas, simplesmente, Haaland, aos 88 minutos, fez isso e empatou o jogo. Ou seja, com o empate, ficamos na segunda posição por enquanto. Mas, não podemos roubar nenhum jogador do City. E o City tem um super time. Ou seja, os árabes ficaram pistola. E falaram o seguinte. Nossa, eu tô tão pistola que eu vou fazer essa oferta. Eu vou dar 100 milhões pra cada um de vocês. Pra vocês ganharem do Borussia Dortmund. Então, a gente tem a missão agora de ganhar do Borussão. E assim começa a partida. Com o Borussia atacando. E tendo uma opção já. Descantei uma opção. E aí? Não! Nossa! Pegou o Grohe. Uma opção não. Uma chance, né? Era isso. Pega o Bellian. Pega o Bellian. A situação está complicada para o Etihad. Nesse momento, os árabes estão mais pistola do que nunca. Senhoras e senhores, temos um pênalti, tá? Trouxe o Benzema porque ele é experiência demais da Champions. Vamos lá. Benzema. Faz, faz. Empate essa partida pra gente. O goleiro foi catar, mano. Olha isso, gente. Lançamento pro Benzema. Tá sozinho, gente. É ele e o gol. Benzema e o gol. Benzema. 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 Não, Benzema. Isso não é verdade, né? Não pode ter acontecido esse gol perdido e a gente perdeu o jogo. Perdemos um pênalti e perdemos um gol na cara. Num grupo onde tem City, Borussia Dortmund, a gente não pode dar vacilo. A gente vacilou nas duas partidas. Principalmente nessa segunda contra o Borussia. E é o seguinte. Não vencemos. Não temos como roubar jogadores. Os árabes estão muito, muito bravos. E agora o nosso jogo é contra o Celtic. Quer ver que a gente vai vencer o Celtic? Que é o time que tem jogadores menos interessantes, vamos dizer assim. Mas eu preciso dar uma arrumada no time aqui. A gente vai fazer o seguinte. O Coronado é meio campo ofensivo e não volante como ele está jogando. Então ele vai pra meio campo ofensivo. Mas aí o que eu faço com o Romarinho? O Romarinho vai ser improvisado aqui de meio campo direito. E o Bruno Henrique vai ser o titular da posição de volante. Então temos agora mais um brasileiro no time titular. E vamos em busca da primeira vitória. O Romarinho tem um corredor aqui. Não, tá cheio de gente. Tá cheio de gente. Joga no Benzema. Passa, Romarinho. Ai, o cara esticou a perna e pegou. Benzema lá na frente. Que bola pro Benzema. Será que ele vai fazer? Lá vai, Benzema. Dominou. Dominou. Eu te amo, Benzema. Que batida linda na bola. Calma, calma. O pai da Champions. Tá, pai da Champions é o Cristiano Ronaldo. Mas ele também entende. Pode comemorar. Porque a vitória veio e os árabes agora estão rindo à toa. Simplesmente Benzema, o responsável pela primeira vitória do Itihad na Champions. Se tem vitória, tem roleta. Mas antes de a gente roubar um jogador do Celtic, a gente vai descobrir quem é que vai sair do nosso time. Que é triste. Girando. E lembrando que é o time inteiro, tá? O banco, as reservas lá de baixo e os titulares. Rausawi, lateral esquerdo. Eu vou explicar porque eu botei lateral esquerdo. Simplesmente porque tem outro Rausawi no time. Tem dois jogadores com o mesmo nome. Bom, levamos sorte porque o tal do Rausawi, ele é reserva dos reservas. Aí, adeus. E agora o melhor momento desse vídeo. A roleta que vai indicar a posição do jogador que a gente vai roubar. Talvez um zagueirinho seria interessante. Mas a gente vai roubar meio campo ofensivo. E agora quem será um meio campo ofensivo interessante do Celtic? Vamos descobrir. Simplesmente o Celtic não tem nenhum jogador de meio campo ofensivo. Se liga aqui que eu estou na abinha do meio campo ofensivo. Tá vendo? Aqui são todos jogadores. Tem ataque, meio campo, defesa e goleiro. E na aba do meio campo, que teria que ter meio campo ofensivo também, não tem. Só tem meio campo central e volante. E aí a gente tem um problema. Eu fiz a nossa roleta conforme o It-Hide joga, a sua tática. Então tem meio campo ofensivo aqui, mas tem também volantes e meio campo centrais que entram na mesma abinha ali. Vocês estão vendo? Mas como o Celtic não tem o meio campo ofensivo, vamos fazer o seguinte. Vamos girar de novo. Pelo amor de Deus, hein, Celtic. Meio meio campo ofensivo e vamos no volante ou no meio central dos caras. Bom, então vamos pegar pra gente o McGregor. Vamos simplesmente roubar de vocês, Celtic. O McGregor, venha pro nosso time. Seguinte, mano. Ele tem um overall de 77. Isso já credencia ele para ser o nosso titular. E ainda tem liderança. É um cara armador, chute colocado, joga pro time. Jogador consistente. Quem vai perder a vaga vai ser o nosso reserva, o Al-Nasdri. E aí o McGregor também entra no time titular. E o Hamer vai para o banco. E agora vai formar dupla aqui com o Bruno Henrique, que é brasileiro. Só pra mostrar o outro Hal Sawi que tem aqui no elenco. Tá aqui, ó. Zagueirão reserva, tá? O lateral esquerdo foi embora, como eu falei. E bom, a notícia boa é que estamos em segundo e o City tá em terceiro. A notícia ruim é que a gente vai jogar contra o Celtic de novo. Se a gente vencer, a gente vai roubar jogadores do Celtic. Novamente, não tem jogadores. E na estreia de McGregor, temos uma chance já pra fazer um golzinho de falta. Vamos tentar fazer alguma coisa ensaiada, gente? Deixa eu ver se eu consigo aqui alguma coisa diferente. Passar aqui. Não era isso, pô. Vamos fechar aqui com esse cara. Ele tocou boa. Que roubada de bola. Tá impedido. Groi, eu te amo. Então a gente vai tomar gol. Groi! Nesse canal ninguém fala mal do Groi. Muito hard. Temos uma chance novamente de ouro, hein? Novamente. Cara, cadê você, Benzema? Pelo amor de Deus. Benzema, faz agora, tá? Faz agora, Benzema. Faz agora, vai. Burro! Não é possível. Benzema não vai fazer gol de pênalti no vídeo. Meu Deus, pênalti pro Celtic, gente. Não tá fácil. Eu falei. Ninguém fala mal do Groi aqui. A gente ama esse homem. Que defesa. Bom, não vencemos. Não vamos roubar nenhum jogador. Mas, ao mesmo tempo, azedou a nossa situação no grupo. Caímos para a terceira posição. O Dortmund tá em primeiro com nove pontos. O City tem sete. E os próximos jogos do Itihad é simplesmente contra City e Dortmund. Ou seja, estamos lascados. É isso. Agora é tudo ou nada. Além de querer roubar o jogador do City, a gente quer avançar na competição. A gente não os árabes. Então, a gente vai dar vida nesse jogo aqui. Ó. Poxa, juntou o Benzema. O Benzema também não faz gol de pênalti. Eu ia pedir pênalti, mas o cara não sabe bater pênalti. Passar o Romarinho. Boa bola no Romarinho. 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 Uh! É isso. 1x0. Romarinho. Os caras tão fechados. Linda a jogada. Bruno Henrique. Bruno Henrique! Mano, me abraça. O brasileiro sabe o que faz. Boa bola, hein? Que bolão, hein? Não. Ah! Grôe! De novo, de novo, de novo. Ai, a gente tá com uma sorte também que eu vou contar pra vocês. Ai. Grôe! Não, não, não. Pra fora. Meu pai amado, a bola não sai. Cara! Não, 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 não. Impossível. Impossível. Era pra eles marcar. Nossa! Da onde? Isso não existe. E o medo de tomar empate. Romarinho se posicionou bem. Bate cruzado, Romarinho. É isso, Romarinho. É isso. Por isso que você é o Romarinho. Você é brabo. Ó, ó, ó. Helder. Se manda. Tem no meio aqui. Vai. Acabou. Quatro. Romarinho de novo. Muito esperto, Romarinho. Roubou a bola. Vai. Vai. Cinco. Cinco. Adeus, City. Essa vitória nos deixa na segunda posição com oito pontos. Um pontinho à frente do próprio City. O Borussia tá muito bem já classificado com doze pontos. Porém, se teve vitória, tem... Fala aí. Isso mesmo. Boleta. E vamos ver qual vai ser o jogador que vai embora, vai deixar o Itirada agora, tá? O jogador aí que vai se dispensar. Não, Romarinho, não. Não, Costa também, não. O Costa joga muito. Hora de dizer adeus para o Costa. Vai voltar para o seu antigo time, Leeds? Ele era praticamente um dos melhores do nosso time. Chorar. O que nos resta é conseguir um ponta-direita ou meio-campo-direito agora, tá? E aí a gente pegaria um bom jogador do City. A sorte não está sorrindo para a gente. Obviamente, não poderia ser outro jogador a não ser o Walker, né? Um baita lateral direito. Bom, ele vai dar um up legal na nossa lateral aqui, mas eu precisava de um ponta-direita, na verdade, né? Um ponta-esquerda, na real, não ponta-direita. E o titular da posição vai ser esse cara aqui mesmo, tá? O Al-Obud. Al-Obud vai ser o titular no lugar do Elder, já que o Elder nos deixou. E agora chegou o grande dia, o dia da batalha final. Se a gente perder, a gente tem sérios riscos de estar fora, porque o City muito provavelmente vai ganhar do Celtic. Se a gente empatar a mesma coisa, só a vitória nos interessa. É, e se eu falar para vocês que a batalha de Dortmund foi intensa? Começamos fazendo 1x0 com o estreante, o Walker já mostrando que veio para somar. Botou na frente e bateu muito forte para fazer o primeiro. Apesar de ter perdido pênaltis e gols importantes nessa Champions, ele deixou o dele. Sim, ele está recebendo uma nota para isso. Ele está ganhando muito dinheiro e está sendo até que importante nessa Champions League. Benzema. Uma batida tirando do goleiro também no canto. E um personagem que está sempre presente, brilhando nos jogos do Etihad, brilhou novamente. Marcelo Groen, simplesmente a muralha de Etihad. Uma defesaça num chutaço do Haller. E após a vitória épica do Etihad, a gente termina na segunda posição do Grupo G. Com 11 pontos, um pontinho na frente do Manchester City. Sim, senhoras e senhores. Conseguimos. Os Sheik, os Arby, sei lá. A galera que tem grana lá está muito feliz. E agora chegou a hora dela. Roleta. Começando com um jogador que vai embora do Etihad. Vai acabar o sonho dele de conquistar a Champions por esse clube. Beleza? Nossa, que sorte. Boa, boa. Quem é? Quem é? Al Nasdri. Vamos ver quem é o cara, porque de cabecinha não é fácil. Bom, ele é uma promessa do time. Tem só 57 do Everall. Ou seja, não vai nos causar problema a sua saída. E agora é hora de saber qual jogador, qual posição a gente vai roubar lá do Borussia Dortmund. Volante meio campo central. Tá, vamos lá roubar. Uma coisa que eu acabei esquecendo de falar e também fazer nas outras vezes que a gente rodou essa roleta das posições. Eu tenho que remover a posição. Como volante meio campo central, a gente tinha duas chances de tirar na roleta. Acabou que eu esqueci de tirar quando a gente roubou o volante do Celtic. Mas como tinha ainda mais uma opção, está aqui. E agora sim a gente vai tirar as duas, porque já saíram as duas vezes volante meio campo central. E lateral direito também já tirei, que foi o caso do Walker. E agora os Arbs não foram para brincadeira. Simplesmente trouxeram uma das maiores promessas do futebol mundial. Belleran. Quanto eles pagaram? Não sabemos. Quanto o Belleran vai ganhar? Olha, acredito que uma fortuna. A verdade é que ele vem e vai ajudar muito o nosso time. Mac Gregor continua de titular. O Belleran vai ser aqui o meio campo central do lado dele. E o Bruno Henrique, infelizmente, teve que ir para o banco. E é difícil competir ali com o Belleran. E o Mac Gregor está na sua frente. Aí você vai ganhar um bom dinheiro mesmo estando no banco. Então está tudo bem. Mas a vida do Etihad continua na Champions League. E agora ele sabe que vai enfrentar o Milan. Então oitavas de final vai ser contra o Milan. E o primeiro jogo vai ser na Arábia Saudita. E o jogo começa assim, com o Milan vindo para cima. E o meu zagueiro já tocando errado. O Walker. Meu Deus. Isso. Isso. Faz o básico. Boa bola do Benzema. Coronado. Vamos para o chute. Vamos para o chute cruzado. Bateu bem. Bateu bem. Tribulou bem. Tribulou bem. Benzema. Tem a chance. Benzema. Não. Não. Gente. Benzema. Me ajuda, cara. Benzema. E a situação ficou complicada porque tem pênalti para o Milan. Marcelo Groi. Ele, por enquanto, vem fazendo milagres. Ele pegou de novo. Nesse canal, ninguém fala mal de Marcelo Groi. Os caras vão vindo de novo. Cruzou. Pela expressão de felicidade dos jogadores do Milan, vocês sabem, perdemos de 1 a 0. E a felicidade dos donos do Itihad durou pouco. Ficaram muito felizes com a classificação, mas já estão bem tristes porque agora a chance de eliminação é real. A gente vai jogar o segundo jogo na casa do Milan. Já vamos começar um jogo aí atrás do placar. Vai ser complicado. Vai. Mas agora chegou a hora dele brilhar. Benzema. Vou botar todas as minhas fichas e o Benzema eu tenho certeza que vai chamar a responsabilidade. E começa mais uma batalha. Milan e Itihad. Romarinho. Vai encarar aqui o zagueiro. O cara é brabo. O Romarinho é brabo também. O Romarinho é muito brabo. Benzema. Não, Benzema. O McGregor. Que isso? McGregor. Fez direitinho. Fez direitinho o McGregor. O goleiro foi muito bem. Hum, botou na frente fácil. O zagueiro é um chumbo de pesado. Boa. Lateral direito até que... Opa, marcação. Vai ser expulsa, hein. Expulsa. Vem, 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 vem. Vai pro chuveiro. Vai pro chuveiro. Que juiz. Ficou só na conversa. 45 minutos da Batalha de Itália. Já foi embora. Batalha de Milan. Agora só faltam mais 45 minutos. Esse goleiro aí fez uma defesa impressionante. E esse cara tem que chamar mais a responsa. Bellihan. Tocou bem. Aí. Vão. É isso. Um, dois. Um, dois. Toca fácil. Toca no dez. Toca no dez que ele sabe. De novo o Benzema fazendo um trabalhaço aqui, hein. Caramba, velho. Tem que sair esse gol, mano. Tem que sair esse gol. Na moral. Tô merecendo. Bola pro Benzema. Que bolão. Vai, Benzema. Vai, Benzema. Meu Deus. Eu não sei nem o que falar. É só sentir esse... Essa emoção do Benzema. E um passe surreal pro Benzema. Uma arrancada. E uma finalização sem chance pra esse goleiro safado. Estamos na frente, senhoras e senhores. Sim. É segurar o resultado agora, hein. Olha que essa jogadinha é característica no FIFA. Ah, Marcelo, o Groi. Eu amo você. Eu já falei isso dez vezes nesse vídeo. Ah, vai acabar, né. Beleza. Mais aí um segundo tempo da prorrogação. Benzema. Na esperica. Na esperica de Benzema. Conseguiu levar. Ganhou no corpo. Tocou atrás. Ah, eu vou marinho. Senhoras e senhores. Foi esse gol. Salvador do Benzema. Nós mandamos o Milan pra fora da Champions. Acabou. Adeus. Vencemos. Eliminamos. E a roleta vai fazer sua parte agora. Quem vai sair do nosso time? Espero que não seja jogador. Não, cara. Não, cara. Não, 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 não. Eu me recuso. Não tá fácil esse vídeo. Não tá fácil. Não tá fácil. O que pode salvar agora é ela. A roleta. Mas o Milan também não tem um jogador bom de meio campo. Assim, um cara diferenciado. Vai cair na ponta direita. Ou meio campo direito. Vamos remover aqui. E vamos ver o que o Milan tem pra gente roubar. Bom, aí fomos buscar Brahim. Meio campo aí que jogava no Milan, né. É do Real Madrid. Mas os caras da Arábia Saudita dão um jeito e roubaram o jogador. Brahim vem pra cá. Foi um bom reforço. Bom, é o seguinte. Como o Brahim joga pelo lado do campo e também é meio campo ofensivo. Tá ali as posições dele. Eu resolvi deixar ele pelo lado do campo, já que a gente tirou na roleta. Ponta direita, meio campo, lado direito. E o Romarinho passa a ser o nosso camisa 10. Vamos dizer assim. Camisa 10, eu digo, vai ser o cara que organiza o jogo. O cara aí no lugar do Igor Coronado que foi embora. É. É a vida dos árabes. Não está nada fácil. Agora estamos às quartas de final e temos o Leipzig pela frente. Não pegamos um Real Madrid, um Barcelona, Borussia Dortmund até. Mas é o Leipzig e tem um bom elenco. O primeiro jogo vai ser na Alemanha e a gente parte pra lá agora. Mas antes temos o probleminha que eu acabei esquecendo de falar pra vocês. O nosso zagueiro capitão. O capitão do time, o zagueiro aqui mais perica, está machucado. E aí esse vai ser o cara que vai entrar no seu lugar. Olha a diferença de overall, manos. Simplesmente de 77 para 59. E agora... Boa! Time já ligado aqui no começo. Como é que o meu zagueirão de 59 de overall vai segurar aqui, velho? Como sempre, um pênalti para o time adversário. Mas o Marcelo Gros está aqui para defender o pênalti. 1x0 para eles. Boa! Aí, ó. Brahim. Se manda. Foi puxado, tá? Foi puxado. Cadê o meu pênalti? Um passo açucarado para o Benzema. Ele bota na frente. Passadas largas de Benzema! Pode comemorar, Benzema. Vai, vai, vai. Vai no pomo, vai no pomo, vai no pomo. Benzema faz um gol importante. E assim a gente empata o primeiro jogo na Alemanha. Foi um bom resultado. O maior dos problemas é que a gente empatou. E aí a gente não consegue reforçar o nosso time roubando o jogador do Leipzig. Bom, o maior problema foi o empate. Porque assim a gente não consegue roubar nenhum jogador. E a gente precisa reforçar esse time para essa reta final de Champions League. O time está muito fraco. Está sofrível o negócio aqui para vencer as partidas. Porém, Benzema e companhia não desistem fácil. Seis minutos de jogo e já um descanteio para os caras. Vamos lá, vamos lá. Precisamos vencer para reforçar o nosso time. Tira daí. Ai, sobrou para os caras, velho. É perigoso. Não deixa. Não deixa. Isolou, né? Tancou na velocidade, tá? Benzema. No! Soltou o funhete. Amarretada na bola. O Benzema faz 1x0. Começando a ficar cada vez mais gigante na reta final da Champions. Mas esse é o perigo. Os caras vão no contra-ataque, mano. E a nossa zaga é fraca. Nossa zaga é fraca. Bola nas costas. Marcelo Groi. Marcelo Groi gigantesco. Mais um pênalti para eles. Vai vendo, hein? Vai vendo, hein? Tudo igual. Descanteio para eles. Finalzinho, primeiro tempo. Benzema tira daí. Cara, mas tira bem, velho. É óbvio, né? É óbvio. 2x1. Ok, um pênalti para a gente. Como o Benzema perdeu todos os pênaltis. O Romarinho que vai bater. Tiramos de vez a zica do pênalti. Com o Romarinho. Toca bem. É o Bellerand. Bellerand. Benzema. Tocou bem. Cruzadaço. Não, era cruzado. É pênalti, mano. É pênalti. Chegou a hora do Marcelo Groi brilhar. Benzema perdeu todos os pênaltis possíveis até o momento. Agora ele fez. Agora ele fez. Que alívio. Marcelo Groi. Marcelo Groi. Marcelo Groi não deu. Não deu para ele. O Romarinho. Fez de novo. Fez de novo. Lá vai, lá vai, lá vai. Estou indo só para um lado. Aí eu vou para o outro lado e eles vão chutar do lado que eu estava indo antes. Quer ver? Quem é esse cara aqui? McGregor. Tem a manha. Tem a manha. Tem a manha. Bora, e agora? E agora? Marcelo Groi. Marcelo Groi. Oi. O que eu falei, mano? Eu odeio pênalti. O Alker contratado, roubado na verdade, do City. Bate mal na bola, mas vai fuzilar para a gente. Isso. Isso. Chegou a hora do Groi pegar. Eu falei. Marcelo Groi. Salva. Mano, está no pé do Brahim. 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 Vencemos. 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 Passamos. Passamos. Me abraça. Me abraça. Passamos. 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 Brahim. Faz o pênalti decisivo. E assim, o Atihad passa de fase. Itihad, na verdade. Vitória sofrida, mas vitória, né, gente? Nos pênaltis, ainda assim, vencemos e passamos a próxima fase. Isso quer dizer o quê? Roletinha do bem. Mas antes, na verdade, a roleta do mal, que vai eliminar um jogador do nosso time. Vamos ver, né? Quem é que vai embora? Aldish. Não deve ser importante. Não lembro dele. Ele não é ruim, tá? Está aqui, ó. Ele é reserva. 68 de overall. Mas, adeus. E agora, a roleta do bem. Vamos reforçar, vamos reforçar. Olha, vou falar bem a real para vocês. É uma boa pedida, hein? Que a nossa zaga é fraquíssima. Fraquíssima, Marcos. Bom, o zagueiro que está no lugar do nosso zagueiro titular vai embora. E o Gavardjol assume a vaga com estilo. O Gavardjol foi uma baita roubada, hein? Diga-se de passagem. Roubamos bem o Gavardjol. Excelente zagueiro. E vai dar um outro nível aqui para o nosso sistema defensivo. E, por enquanto, os árabes vão roubando bem, né? Roubar o Bellerham, Brahim, Walker e Gavardjol. Mas, nem só de roubo vivem os árabes. Agora, Itihad tem o Borussia Dortmund novamente pela frente. Lembrando que eles estão pistolaços com a gente. Porque, simplesmente, roubamos o Bellerham deles. Vamos ver se a gente consegue roubar outro jogador. Porque, do outro lado, vai ser o Real Madrid ou o Barcelona. Claro, se a gente conseguir passar do Borussia. Contra-ataque para eles. Cara, meu lateral está tendo que vir fechar aqui. O Gavardjol já está na marcação. Aí, boa. Falta para eles. O Borussia não vai dando sossego nesse começo aqui. Estou incrédulo. Romarinho? Uh! Trabalhamos. Gol trabalhado. O Romarinho. É. Dá uma baixada aí. Dá uma baixada aí que daqui a pouco a gente rouba mais o jogador de vocês. Hum, mano. Que bola, velho. Que bola. Haller. Para fora. Bola nas costas, meu lateral. O Gavardjol vai fechar. Nossa, lindo, Gavardjol. Benzema. Igual, linda Benzema. Eu amo você também agora. Eu não te amava não no início desse vídeo. Eu estava perdendo tudo. Agora ele bota fogo no caldeirão. Senhoras e senhores, vencemos. Fogo no caldeirão. Fogo no caldeirão. Essa vitória foi de extrema importância. Porque a gente só tem, teoricamente, mais um jogo agora para tentar roubar um jogador. É claro que a gente primeiro vai perder. Então, se a gente empatasse ou perdesse o primeiro jogo, entendeu? Ia ser uma oportunidade a menos de roubar. Só teria mais uma que vai ser o próximo jogo. E olha só quem vai embora. Bah Massoud. Bom, para quem não conhece, o Bah Massoud é lateral esquerdo reserva dos reservas. E a roleta da posição já está girando. Será que vem agora um ponto à esquerda? Muito bom. Muito bom mesmo. Porque eu estou precisando de um ponto à esquerda para tirar aquele abidu que é horroroso. Roubo feito com sucesso. O Reina é o nosso novo meio campista pelo lado esquerdo. Gostei muito. Vai elevar o nível do nosso time, mas muito no ataque. Porque esse lado aqui estava horroroso. E agora, olha só, hein? O time vai se formando em algo ok ainda. Longe de ser bom, mas temos peças interessantes agora. E uma informação importante. O Benzema é o artilheiro da Champions com 7 gols em 11 partidas. É claro que tem uma galerinha ali junto com ele. Son e o Haller. Inclusive, o Haller a gente vai jogar novamente contra ele agora. Bora para a batalha de Dortmund número 2. E a batalha de Dortmund número 2 foi insanamente exaustiva. Tivemos inúmeras chances. Porém, o dia era de Cobel. O valor é do Borussia Dortmund. E para piorar a situação, eles saíram na frente com esse gol de Haller. Continuamos tentando de todas as formas. Até o estreante Reina queria fazer a lei do ex, mas Cobel estava lá para defender. McGregor tentou de novo. Cara a cara, bateu bem. Bateu no cantinho. Mas o infeliz do Cobel estava lá. Eu não preciso falar nada sobre Marcelo Grói. Ele também aparece e aparece bem. Até que Romarinho arranca. Toca para Benzema. E uma finalização precisa. Benzema marca um bonito gol. E com isso, nós passamos de fase. O Itihad passa para a grande final. E agora vai descobrir. Real Madrid ou Barcelona. Que eu acho que ainda falta um jogo deles. Enquanto o Real Madrid e o Barcelona vão resolver sua questão. A gente vai resolver a nossa com a roleta. Primeiro quem vai sair do nosso time nessa reta final. Não! 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 Passando o filme na cabeça de todas as defesas que ele fez no vídeo até o momento. Simplesmente o cara mais importante do time. Adeus. Você vai ficar para sempre da nossa memória. Para sempre. Nunca nesse canal nós iremos esquecer de você. Por tudo que você fez pelo Itihad. Adeus, amigo. E bom, rapaziada. Agora, hora da roleta da posição. E vai ser o último jogador que a gente vai roubar nesse vídeo. Porque depois é a grande final. E olha só. Vamos reforçar. A gente tem o Benzema, né? Seria interessante outra posição como goleiro, por exemplo. O escolhido foi o Mahler. E agora eu falo para vocês. Por que do Mahler? E não o Haller que é o atacante que estava disputando a artilharia com o Benzema. Porque eu preciso de um cara rápido. Eu tentei pegar o ADM. Mas não teve jeito de roubar o ADM. Não sei se por bug, por alguma coisa. Mas não consegui roubar. Os árabes tentaram. E aí sobrou o Mahler que é muito veloz. Tem 90 de ritmo. Então se eu quero algo mais rápido, talvez seja uma opção interessante para essa final. Então assim, talvez a gente possa, no momento, botar o Benzema mais para trás. Ou tirar o Benzema até e botar o Mahler na frente. É, e não é que o dinheiro dos árabes deu certo. E Itihad está na grande final da Champions League. Quem diria? O duelo agora é contra o Barcelona. O Barcelona eliminou o Real Madrid. Falando em Barcelona, eles ficaram em segundo no seu grupo, assim como o Itihad. Nas oitavas, eles mandaram para casa o Leverkusen. Nas quartas finais, eliminaram o Spurs. E na semifinal, tivemos o El Clássico e o Real Madrid acabou sendo eliminado. Não tem para onde correr. O time foi reforçado durante essa Champions e ficou dessa maneira que vocês estão vendo. E no meio dessa jornada, perdemos jogadores importantes, como o nosso Camisadez, o Igor e o nosso grande goleiro, o Groi. Inclusive, o goleiro que vai para a final tem só 61 de over. Então assim, vamos. Também perdemos o nosso ponto à esquerda, o Élder Kost, que fez muita falta. Passamos boa parte da série sem um ponto à esquerda legal, um meio campo à esquerda legal. E agora, vamos para a batalha final. Barcelona vs Itihad. E a final começa. O Barcelona sai com ela. Vamos lá, manos. Tenso. Os caras mesmo passam nervoso, tá? Olha que bola. Gavardiol. Cuidado. Ué! Mano, o que é isso? Acharam uma falta onde? Juizão aí, ó. Já querendo puxar para o lado do Barcelona. Que medo do goleiro não pegar, mano. Só tem 61 de over. Espera aí. Tem que ser má? Romarinho. Romarinho. Lá vai o Romarinho. 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 Romarinho! Que isso? Gigante na frente do Ter Stegen. Só tirou. Só tirou. Categoria. Categoria de Romarinho. E agora, Walker? E agora, Walker? Se manda. Vai. Vai. Ele não finaliza tão bem, acho. Dé. Definitivamente ele não finaliza bem. Rapaz, que bola, hein? Gavardial já está fechando aqui o Lewandowski. Driblado. Mas calma. Tem o Walker aqui. Ó, o Walker está jogando muito, mano. Ai, que bola. Que bola. Que bola. Vai, meu goleiro. Estamos com você. Tudo igual. Tudo igual. Não dá para exigir muito do nosso goleiro. Não dá para exigir muito dele. Essa é a verdade. O Groi faz uma falta gigantesca. Olha o gol que o Lewandowski fez. Entrou sozinho o Lewandowski. Faltou. Bom, vamos fazer doideira. A gente quer vencer. A gente quer ser campeão. Então, o Benzema vai jogar aqui meio que armando. O Romarinho vai no lugar do McGregor. Mas o Romarinho não vai ficar na parte defensiva. Ele vai ser o meio campo central mais ofensivo. Quem vai ficar mais marcando vai ser o próprio Béliar. E o McGregor, que é mais jogador de marcação, sai e vai entrar o Malen, que é mais de velocidade e é atacante de fato. Assim, a gente espera que dê certo com essa tática. Ó, ai, botou na frente. Que isso? Deixou para trás comendo poeira. Vai fazer. Ai, meu goleiro. Pegou. 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 Tira daí. Lewandowski, safado. É, não dá nem para falar. Lewandowski ganhou do Alckred, mais um. Foi nele. A bola foi no goleiro. Caramba, mano. Os 2x1 para o Barcelona. Lewandowski brilha e faz dois gols. Boa tabela. Benzema. Benzema, decisivo demais nessa Champions. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. Para fuzilar. Para fuzilar. Comemora. 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 É isso. Benzema, o artilheiro da Champions. Deu certo nossa tática já, hein? Tira daí. Não tirou. Cara, era para a gente perder esse jogo. Os árabes foram roubados pelo FIFA na cara dura, mano. O inacreditável aconteceu, tá? Não, sério. Não. Mano. O Itihad tentou de tudo. Roubou os jogadores. Usou do seu dinheiro para montar um time forte. Perdeu os jogadores. Mas quem levou a taça foi o Barcelona. O gol mais dolorido que eu tomei na minha vida. Olha lá. Mano, quando eu falo que era para a gente tomar esse gol, é que não tem jeito. A gente tinha que perder esse jogo de qualquer jeito, tá? Mesmo com os árabes roubando aí jogadores, o FIFA é maior. E o FIFA rouba mais. Era para ele ter tirado. Ele fez um movimento todo estranho. É verdade. Ele ia cabecear a bola. Eu acredito que ia, talvez, para aquela posição lá onde não tem ninguém. Onde estão os caras batendo foto, ó. Ia lá. Mas não ia chegar em ninguém, acredito eu. Mas olha só, manos. Como era para a gente tomar gol, a bola entra na cabeça e passa como se não fosse nada. O Dembélé faz um movimento bizarro. A bola passa pela mão dele e também passa como se não fosse nada. A bola entra na mão dele. E aí chega para o Lewandowski. E o FIFA falou, pode chutar o Lewandowski, eu vou dar um giro e essa bola entrar de qualquer forma. E assim a gente vê que o FIFA roubou mais do que os árabes durante esse vídeo. Foi uma jornada exaustiva e tanto. Perdemos bons jogadores, conseguimos bons jogadores. Foi tenso. E se você curtiu, deixa aquele like e não esqueça de dar aquela moralzinha escrevendo. Esses vídeos dão bastante trabalho para gravar e para editar. E mais uma coisa. O grande artilheiro da Champions foi o Benzema. Mas aí, como o Lewandowski marcou um hat-trick na final, ele empatou com nove gols. E na assistência, o Lewandowski também junto com o Romarinho. Espero que vocês tenham curtido. Tamo junto. E até o próximo vídeo, maluco.